Marcão, qual a importância do marketing na tatuagem hoje em dia? O que você pode falar pra gente? Cara, é muito interessante pelo seguinte. Existe todo o mercado que se sofistica. Ou seja, tatuagem era muito primitiva ainda nos anos 90, aqui no Brasil. E quando esse mercado se sofistica, ou seja, quando as pessoas, uma sociedade, começa a conhecer mais daquele mercado, ela passa a exigir mais. E o mecanismo que você usa pra vender o seu trabalho muda. Por exemplo, antigamente, bastava ter uma boa tatuagem pra que as pessoas te procurassem. Então bastava você ser um bom tatuador. Faça uma tatuagem direito, as pessoas olham, gostam e me procuram. Depois de um tempo, quando entrou as redes sociais, não bastava o cara ser somente bom tatuador. Ele tinha que aparecer nas redes sociais. Foi aí que muito tatuador começou a desaparecer. Isso a gente tá falando de 10 anos atrás, mais ou menos. Lembrando, redes sociais não é marketing. Redes sociais é uma forma de distribuir o seu marketing. Explica isso, que as pessoas confundem demais isso. Instagram não é marketing, TikTok não é marketing, Google não é marketing. Elas são plataformas de distribuição da sua estrutura de marketing. Marketing é um conjunto de estratégias, é uma estrutura validada, uma estrutura onde tem começo, meio e fim, pra que você desperte desejo no público ideal, no público que você vai atrair. Em determinadas mídias. Em determinadas mídias. Rádio, televisão. Isso. Esses meios que você fala agora, é isso aí. Amanhã pode ser metaverso, depois pode ser sinal de fumaça novamente. A gente não sabe, você nunca pode confundir a ferramenta com o conceito. Então é mais ou menos isso. Dado as mídias sociais, quando surgiram, os tatuadores que não se adaptaram foram engolidos. Aí surgiu o quê? A molecada, que entendia de rede social e sabia menos tecnicamente. É importante falar disso. Ela sabia menos tecnicamente, mas ela sabia colocar o trabalho dela na frente das pessoas. E ela começou a ser procurada. E hoje, o marketing, ter esse conjunto de estratégia, se faz necessário. Não adianta você ser um bom tatuador. Não adianta você estar nas redes sociais. Você tem que entender de marketing. Novamente, eu volto a falar. O marketing, ele tem que ser o reflexo da sua essência. Não é fazer a dancinha se você não gostar de dançar. Não é fazer a trendzinha se você não gostar. Exato. É a sua essência. É pegar a ferramenta, é pegar o conceito, conectar com a sua essência e distribuir aonde? Na plataforma ou nas plataformas. Então a importância é essa. Para algumas pessoas isso pode ser muito novo. Então, de repente, ela vai se encontrar... A maneira que ela vai comunicar também, não é, Marcão? De repente, para ela a dança valeu. Mas ela não pode achar, embalar a dança porque o outro está fazendo. Ela tem que achar o próprio dela, da pessoa, para levar a linguagem para o outro lado. Para a pessoa te seguir, para a pessoa comprar um curso, para a pessoa fazer uma tatuagem. É isso. Todo mundo que você admira de verdade, aquela pessoa é autêntica. Você já parou para perceber? Todo mundo que você admira, seja num esporte, seja nos negócios, seja numa rede social, ela está sendo autêntica. Então ela está sendo ela mesma, por isso que ela conseguiu aquele resultado fora da curva. Seja você gostar de uma ou não, sucesso a gente não pode negar. Tem gente que tem sucesso hoje que, de repente, não é a minha forma de apreciação. E eu até hoje não achei minha narrativa no TikTok, por exemplo. O formato do TikTok hoje, para mim, na maneira com que eu me comunico, não funciona. Mas eu estou estudando isso. Só que não é por causa disso que eu vou fazer dancinha e mudar quem eu sou. Não, eu vou achar minha narrativa para um dia, se for o caso, colocar lá. Se você entrar no TikTok agora e botar live ao vivo, com esse negócio de flor e de milho... Ô, não, gente, essa é, essa é... É o quê? Folha de milho? Não, a folha. Você entra lá agora e fica, ô, Arudo. Ai, dá uma flor para ele. Ai, a flor. Ai, você ganha o milho. Ai, o cara fica... Cara, é uma coisa que você fala, o que é isso aí, meu? É um NPC? Ah, já ouvi. O que virou isso aí? Já põe água para o nosso amigo aí. É, vou ouvir. Obrigado. 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 Obrigado.